Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui mais uma vez para dar mais uma dica a respeito de horta e agrofloresta para vocês. Então, aqui no meu espaço, onde eu estou aqui, eu já desenhei o que eu quero. Meu desenho vai ser o seguinte, virando aqui. De lá da ponta da rua até lá no final, no canto do muro, eu quero colocar trepadeiras e flores. Então, aqui nesses cantos vão ter trepadeiras e flores até sair lá no final. Aqui nesses meios aqui, eu estou fazendo os canteiros, entendeu? Então, aqui vai ter... Aqui eu só vou plantar horta nesse lugar aqui. Bananeira, coisas de cultivo rápido, que a gente come rápido, né? Então, aqui eu já fiz um canteiro, já pré-preparei ele, como vocês podem ver. Do lado de cá, também a mesma coisa. O lixo dos meus vizinhos estão vindo tudo para cá. Então, as senhoras idosas que varrem, porque aqui tem muita árvore, varrem o seu quintal. Eu saí de casa em casa pedindo para que eles guardassem as folhas para mim. Então, todo mundo guarda as folhas. Eu chego com um balde bem vestido, né? O povo fica... Tem pessoas que não desacreditam, né? Igual aqueles sacos que estão lá. Foram matéria-prima, né? Que as pessoas jogaram fora, que me deram, né? Que eu fui lá pedir, né? Que era isso aqui. O povo que corta grama aqui, ó. Eles cortam a grama, porque por aqui também tem muita grama. Então, eles aparam a sua grama. Aí eu chego bem vestido e falo... Você pode me dar o seu lixo? Aí a pessoa começa a desacreditar, né? Fala, não, você está falando sério? Você está brincando? Fala, não, estou falando sério. Me dá o seu lixo, por favor? Então, a pessoa faz e ajunta esse lixo, que para ela é lixo, né? Entre aspas, que é a grama. Folha de grama cortada aqui, ó. Está vendo? Então, aí eu pego, coloquei aqui. Porque eu esperei chover, ó. Para vocês verem como é que está o céu. Então, aqui na minha região está chovendo. Então, o que eu vou fazer? Quando vai cair, ou antes, ou quando cai a primeira chuva, aí é o dia exato para você poder plantar. Só que o solo precisa estar preparado. Ele precisa estar fofado aqui, ó. Precisa estar bem fofo. Então, o meu solo aqui, ele é bastante arenoso. A terra está boa, entendeu? A terra está boa, o solo está bom. Mas ele precisa ser coberto. Por quê? Porque depois da chuva, se vir sol, vai destruir sua plantação. Vai queimar suas plantas. Então, hoje eu vou ensinar aqui para vocês o plantio desta erva aqui, ó. Então, aqui, eu... Uma senhora me deu, que tinha num quintal dela ali, me deu uma gaia, uma galha, né? Da erva cideira. Então, aqui eu tenho a erva cideira. Tenho o capim cideira, que é o capim limão, né? Que tem quase o mesmo gosto e quase o mesmo cheiro. Esta é a erva cideira. Ela é excelente para o estômago, é excelente para o intestino, faz muito bem, é calmante e por aí vai. Entendeu? Depois vocês pesquisam aí. Naquele livro, é... Punk Alimentos... Punk... Como é que chama? Alimentos Não Convencionais. Se eu não me engano, tem a erva cideira lá. Então, vocês comprem esse livro, que é o Punk. Vocês vão saber. Então, beleza. Eu fiz... Eu fui lá, na casa da senhora, que é a mesma que veio aqui e me deu as horas pronóbulis que eu já plantei lá do outro lado. Ela me deu uma gaia grandona da erva cideira. O que que eu fiz? Vim aqui com a tesoura de poda. Aqui, ó. Eu vim com a tesoura de poda. Fiz os cortes de mais ou menos... Mais ou menos um palmo e meio. Um palmo e alguma coisinha, né? Dela. E aí, eu peguei e deixei na água pra enraizar. Eu fiz um corte na lateral. Olha aqui, ó. Eu fiz um corte de um lado, ó. Com a... Com a... Com o facão, com a faca, com o que você quiser. Faz um corte de um lado, um corte do outro. Deixa dentro do copo. Espera por mais ou menos uma semana. E tá aqui. Todas as mudinhas enraizadas, ó. Todas as mudinhas bem enraizadas. Apenas na água. Então, você fez com que a planta criasse raízes, né? Agora, você vai mudar ela pro lugar. Então, você preparou a terra. Preparei aqui o canteiro. Fofei a terra. Coloquei casca de ovo. Coloquei resto de comida. Isso aí. Eu já tenho preparado essa terra aqui. Já tem mais ou menos umas duas semanas. Então, o que que acontece? Aí, eu vim aqui e fiz a cobertura do solo. Por quê? Porque se vir o sol, não vai matar a minha planta. E com essa cobertura aqui, a umidade vai reter ali embaixo. Então, eu não preciso jogar água nesta plantinha. Então, o que que acontece, galera? Então, tá aqui, né? Eu fiz aqui uma pré-marcação, né? Da onde que eu tinha feito a cova. Então, tá aqui, ó. Cada pauzinho que tá aqui, ó. Cada pauzinho é uma cova. Pra eu saber. Então, eu sempre coloquei do meu lado esquerdo, voltado pra parede. Então, tá aqui, ó. A cova tá mais ou menos aqui. Aqui, ó. Aí, ela aí, ó. A cova que eu tinha feito. Então, aqui eu venho e vou depositar minha galha aqui, ó. E aqui eu só encho a terra aqui, ó. Que tá bastante úmida por causa da chuva. E por causa da matéria da cama que eu fiz aqui. Pra ela poder... Então, eu dou só uma apertadinha aqui em cima. E, né? Volto e forro aqui, ó. Entendeu? Então, ela já tá até brotada aqui, ó. Já tem até broto aqui em cima. Deixei uma folha. Pra ver se a folha ia cair, se ia brotar. Então, eu cortei depois da gema. Entendeu? Então, eu vim aqui depois da folha. Esse galinho cortei. Por quê? Porque o primeiro broto que vai nascer é aqui, ó. Entendeu? Então, dessa maneira, eu vou posicionar. Pra onde que eu quero que esse broto vai? Pra onde que eu quero que esse broto vai? Pro lado do muro? Então, eu deixo ele pra cá. Se eu quero que ele vai pras laterais, eu vou virar aqui, ó. Então, eu vou plantar ele assim. Por quê? Esse broto vai sair daqui e vai pra lá. Esse broto vai sair daqui e vem pra cá. Ele não vai pro muro, entendeu? Então, é assim que eu quero plantar. Dou uma negoçadinha aqui, uma palpadinha na terra. Beleza. Entendeu? Então, minha mudinha aqui já tá bem colocada. Então, a distância que eu coloquei aqui entre cada muda é aproximadamente 40 centímetros. Que eu coloquei daqui até aqui, entendeu? Então, de uma muda pra outra tem 40 centímetros de distância. Porque essa erva acideira, ela vira uma moita. Entendeu? Então, eu vou fazer ela ficar mais alta, podando. E quero que ela fique mais alta. Porque se entrar cachorro e gato aqui fazer xixi, não vai fazer xixi em cima dela. Então, eu vou deixar ela crescer e vou podando. Aí, quando ela chegar numa altura assim, que os cachorros... Sim, caso entrar algum cachorro, alguma coisa que for fazer xixi, ele não faz xixi na parte alta, entendeu? Vai fazer xixi embaixo. Então, eu posso coletar as folhas de cima, entendeu? Então, eu quero que ela fique mais ou menos 1,60m, né? De altura. E aqui, eu vou fazer o paisagismo dela, entendeu? Pra esconder esse muro aqui. Pra ficar bonita a folhagem aqui em volta do muro. Então, eu já estou planejando. Então, eu vou terminar de fazer as outras plantinhas aqui. Eu vou terminar de plantar elas aqui. E agora eu volto pra mostrar mais pra vocês. Então, pessoal, voltando aqui, né? Eu já plantei aqui tudo, né? Então, já tá todo mundo plantado aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. As estaquinhas já tá tudo aqui, ó. Ó, já tem até folhinha, né? Que eu tinha deixado na água, tudo mais. E aí, depois eu vou vir aqui pra mostrar esse capítulo pra vocês, ó. Ó, tá tudo plantadinho aqui. Então, aqui vai ser o meu pedaço de erva acideira. Então, aqui eu vou dividindo as ervas que eu vou ter aqui. Então, esse pedaço aqui eu vou ter de erva acideira. Daqui pra frente, eu quero ver se eu coloco um capim limão, né? Que é muito bom pra fazer chá. Então, pessoal, vocês vão aprendendo aí. Entendeu? Caso num desastre mundial, né? Alguma coisa aconteça. Despressionização do domo. Entendeu? O domo acabe, seja destruído. Vocês sabem como plantar depois que vinha a bagaceira. E agora eu quero mostrar aqui pra vocês a bertalha. Lembra? No vídeo que eu fiz aí, que eu tinha falado pra vocês que eu tinha plantado bertalha aqui. Deixa eu ver aqui. Onde que eu vi que elas já nasceram? Tem umas aqui que já nasceu. Cadê, meninas? Ah, aqui, ó. Aqui elas nascendo aqui, ó. Olha a bertalha aqui, ó. Olha aí pra você ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar, ó. Tá dando pra ver aqui, galera? Ó. Esse aqui já é o brotinho da bertalha nascendo, entendeu? Então, aqui nesse canto aqui, eu espalhei bertalha aqui tudo e ela já tá tudo brotando. Então, aqui nesse canto aqui também, tem certeza... Ah, aqui, ó. Aqui também já tá brotando, entendeu? Então, bertalha é uma trepadeira que é rica em ferro. Então, por exemplo, você tá com anemia, você tá com deficiência de ferro, você planta bertalha. Então, esse daqui é aquele pé, aquele pé de pitanga que eu revitalizei, né? Que eu tinha falado pra vocês. Olha como que tá de florzinha. Olha o tanto que essa planta ficou alegre comigo, cara. Olha aqui, galera, ó. Olha os cachos de pitanga que vai dar. Já tem um monte de pitanguinha ali no meio. Olha aí, ó. Na primeira chuva que deu, depois que eu revitalizei ele, né? Que ele tava todo queimado, quebrado, caído. Olha o tanto que esse pé de pitanga tá bonito. Olha só. Ele tá igual o pé de jabuticaba quando dá flor. Tá bonito. Então, ele tá alegre comigo. Olha o tanto que esse pé aqui tá diferente. Ele tava todo queimado, todo feio. Eu peguei e fiz uma poda nele, limpei ele. Olha o tanto que ele ficou bonito. Esse aqui é um pé de lírio, entendeu? Então, aqui do outro lado, ó, eu já limpei ali tudo, ó. Já limpei, já tirei o entulho. Já limpei lá na frente, já dei uma roçada. Ali, tinha umas flores ali, que eu também vou fazer, vou deixar aqui, pra elas crescerem no canto do muro, pra ficar bonita e pra chamar a abelha. Então, olha aqui pra vocês verem. Olha aí. Então, aqui, ó, essas flores aqui, é nativo daqui. Eu não plantei, não. Então, agora eu vou fazer uma poda nelas. Olha só que flor bonita. Então, quem souber aí, quiser colocar o nome dela aí, que eu não sei o nome dessa flor. Olha só o tanto que ela é bonita, cara. Então, esse, aqui no canto, essas flores que nasceram aqui. Aqui eu rocei. Vou rastelar esse capim pra levar pra lá, né? Tem aqui também os pés de batata. Tem batata aqui. Aqui eu tenho os pés de tomate. Aí, ó, tudo orgânico. Olha aí pra você ver o tamanho dos tomates. Então, aqui eu tenho um que tá caído aqui, por causa do vento, né? Então, meu pé de tomate tá bem produtivo. Se eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, o tamanho desse tomate aqui. Ó, tá vendo? Então, eu tô cuidando dele. Tô colocando prata coloidal. Alguns bichinhos atacou ali, entendeu? Mas, eu já botei prata coloidal. Removir a metade do entulho que tava aqui já, ó. Olha lá, ainda falta um pouco aqui no meio. Mas, já tá mais pouco. Tirei muitos carrinhos de entulho. Tô revitalizando esse pé de babosa que tava aqui, entendeu? Pra minha sorte, já tá aí, né? Aqui tem um pé de jurubeba que nasceu aqui no meio. Também vou ajudar ele, né? Aqui, no cantinho aqui, tem esses pés que é uma erva que chama manjericão selvagem. Que é um manjericão bravo. Conhecido também como favaca, em Minas Gerais. Então, tá aí, ó. Favaca. Né? Tem essas outras florzinhas aqui, que eu não sei que flor que é essa, né? Eu acho ela até bonitinha. Eu nem vou arrancar ela daqui. Aí, aqui embaixo. Aqui embaixo, eu tenho aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Que tá tudo pegado, ó. Ó. Tudo bem pegado, os Hora Pronoblis. Então, eu vou fazer um estaleiro pra ela aqui subir, ó. Tudo pegado. Lá, lá. Aqui no canto aqui, eu plantei betalha também, ó. Pra ela se misturar aí com a Hora Pronoblis e subir. Aqui no canto, eu joguei, samiei um monte dessas florzinhas aqui. Que eu também não tô lembrado o nome dela. Então, eu acho essa florzinha aqui maravilhosa. Muito bonita. Entendeu? Essa florzinha branca. Ela sempre tem jardim. Eu não sei. Quem souber também o nome aí, me fala. Então, aqui também eu vou limpar tudo. Entendeu? Até lá no final. E é isso aí, galera. Hoje, vocês aprendeu estarquia. Então, você tem que saber qual que é a planta aqui que ela vai enraizar por estarquia. Você corta uma galha dela. Deixa várias galinhas dela. Deixa ela na água pra ela criar raiz. Depois, você prepara o canteiro. Prepara lá o lugar onde você vai. Fofa a terra. Fofa a terra. Joga o lixo, né? Que o povo chama de lixo. Eu vou lá nas casas buscar, né? Dos meus vizinhos aqui do lado. As gramas, folhas. Aqui, ó. Tem um vizinho que já vem com o carrinho e joga as folhas bem aqui, ó. Que eu já falei pra ele, ó. Se você for jogar as folhas fora ou queimar, me dá elas. Vai lá e joga lá pra mim que eu utilizo essas folhas. Entendeu? Que vai servir como adubo pras plantinhas. Então, galera. Você que tá aí na sua casa sem fazer nada. Ou você quer uma horta e você, às vezes, fica arrumando desculpa. Que tal você fazer igual eu? Eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalho a noite inteira. Durmo aproximadamente 5, 6 horas por dia. Entendeu? E o resto do dia eu tô produzindo. Fazendo alguma coisa. Entendeu? Você quer ter sucesso na sua vida. Você quer ter prosperidade. Comece a fazer alguma coisa. Se você quer ter prosperidade na sua saúde. Comece a buscar saúde. E aí, todo aquele capim que está ali, ó. Que eu ainda vou derrubar. Ele vai virar canteiro. Aquele capim lá é matéria-prima. Entendeu? Eu tenho até umas florzinhas ali que eu também não sei o nome dela. Quem souber, por favor, me fale. Que eu não sei que florzinha. Eu falei que eu chamei isso aqui de girassolzinho. Então, essas plantinhas aqui, ó. Que já tá cheia de, ó. De sementinha. Eu vou semear essas sementinhas lá na frente. Pra nascer. Pra ficar bem bonito o lugar. Entendeu? Então, eu não sei que planta que é essa aqui, né. Qual que é essa florzinha. Então, se você souber que está aí do outro lado. Deixa no comentário aí. Que flor que é essa aqui. Que eu achei ela bonitinha. E eu chamei, apelidei ela de girassolzinho. Olha pra você ver. O tanque é bonito. Então, aquelas florzinhas brancas. Eu samiei aqui no meio. Joguei e nasceu tudo, ó. Na primeira chuva, as florzinhas brancas nasceram. Que é aquelas de jardim, né. Só que eu esqueci também o nome dela. Então, galera. É isso aí. Super abraço. Espero que vocês tenham entendido. O esquema da estarquia. Da plantação. Você tem que fazer a... A fofar a terra. Preparar. Se a sua terra estiver ruim, você tem que adubar. E aí você vem e joga o resto, né. Que é o lixo dos seus vizinhos. Vai lá, né. Chega lá bem vestido. Fala bem assim. Por favor. Você tem lixo aí na sua casa? Orgânico? Tenho! Aí você fala bem assim. Por favor, eu vim aqui. Eu sou o catador de lixo. Que veio aqui tirar o lixo pra você. Ao invés de te dar trabalho. Eu vou ser a solução. Aí eu vou lá. Pego o saco de lixo, né. Que os vizinhos já colocam tudo certinho pra mim aqui, ó. É muito massa. Ó. Eles colocam dentro do saco as gramas, as folhas. E eu trago pra cá e distribuo nos canteiros. Isso aí, galera. Um super abraço a todos vocês. Fiquem todos na paz do criador. Tchau, tchau. Tchau, tchau.